Noite feliz, noite feliz Ó Senhor, Deus é o amor Ó Senhor, nasceu em meu Deus Eis na alma, Jesus nosso rei Ó Senhor, Deus é o amor Dorme em paz, ó Jesus O menino Jesus nasceu A Páscoa deseja um Feliz Natal para todos E a gente é capaz de espalhar alegria E a gente é capaz de toda essa manhã Eu tenho certeza que a gente podia A gente é capaz de espalhar alegria 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 Natal, Natal, Natal A gente é capaz de espalhar alegria A gente é capaz de espalhar alegria E a gente é capaz de espalhar alegria E a gente é capaz de espalhar alegria E a gente é capaz de espalhar alegria A gente é capaz de espalhar alegria Legenda Adriana Zanotto